Nós vamos repetir a leitura. Mas, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Amado Deus, mais uma vez, a Tua Igreja está diante da Tua presença. E agora, Senhor meu Deus, com a perspectiva de ouvir a Tua Palavra, entendê-la, Senhor, para que ela traga, Senhor meu Deus, crescimento, capacitação, traga refrigério na nossa vida, Pai amado, na vida da Tua Igreja, diante da missão que Tu entregaste a ela, Pai amado, e que esta missão, Senhor meu Deus, seja feita, Senhor, com muita submissão, a Tua Palavra, na direção do Teu Espírito Santo, que esta missão seja feita, Senhor, em comunhão, Pai amado, em auxílio mútuo, Senhor meu Deus. Tudo isso, Pai amado, nós precisamos compreender mediante a Tua Palavra, que nesta manhã, Senhor, Teu Espírito Santo nos ajude e complete a obra em cada coração. Em nome de Jesus, eu Te peço essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, satisfação, mais uma vez, revê-los na casa do Senhor Jesus, mais um dia que estamos aqui em adoração. Glória a Deus. Nós vamos ser bastante contundentes na reflexão desta manhã com o tema A Missão em uma Sociedade Decadente. E o tema dessa mensagem, ela tem a ver com o tema do mês, do qual todos já receberam o boletim, que é uma vida feliz. Uma vida feliz e praticando a fé cristã. E uma das felicidades, dentre as quais nós podemos mencionar, pela Palavra de Deus, é a alegria que existe no céu ao ver um pecador que se arrepende. Não é isso que a Bíblia diz? Não existe mais alegria maior do que essa. Entendeu? Então, a igreja, Deus entregou a igreja, uma missão, mas essa igreja está em uma sociedade decadente. E dentre as alegrias, as felicidades, dentre as soluções que cada um de nós buscamos em Deus, para nos sentirmos realizados, para nos sentirmos completos, para dizer que vale a pena servir a Deus, de ver as bênçãos de Deus, para nos dizermos assim, sou uma pessoa feliz. Dentre essas felicidades está essa, que é um pecador arrependido. Amém, irmãos? Glória a Deus. E como os irmãos sabem, eu falei para os irmãos que o sábado passado nós estivemos na conferência teológica com esse tema, a missão em uma sociedade decadente. E conversando juntamente com o pastor, achamos por bem trazer alguns tópicos importantes dessa conferência para a igreja, compartilhar o ensino que nós aprendemos. Os tópicos aqui, irmãos, dessa mensagem, os créditos dela, dessa mensagem, vai para o pastor Renato Camargo, que foi o palestrante, tanto da abertura, quanto da conclusão da mensagem. E então nós vamos compartilhar aqui esses tópicos, e algumas variações, irmãos, desses tópicos, eles fazem parte do nosso estudo, da nossa pesquisa pela palavra de Deus. Está bom? Então vamos lá, irmãos. Vamos pensar como fazer bem o trabalho missionário. Então, quando nós fazemos essa pergunta, nós podemos fazer de duas maneiras, coletivamente, como igreja do Senhor, como um corpo vivo, como uma organização, onde tem as suas hierarquias. Esta igreja, como organização, está fazendo bem o trabalho do Senhor, exclusivamente focado na missão, que a missão é pregar o Evangelho, é levar boas novas de salvação, e ganhar um pecador para Jesus. Então, é uma avaliação em conjunto. A segunda pergunta que nós temos que fazer é, individualmente, eu e você, aonde você está inserido no seu contexto, no seu trabalho, na escola, se você estuda, ou numa universidade, entendeu? Aonde você estiver, aonde você está. Você está desenvolvendo bem o trabalho missionário? Então, se essa pergunta para a igreja e para você individualmente tiver uma resposta dizendo, eu estou fazendo bem, mas posso melhorar. Ou então, não estou fazendo tão bem, o que eu preciso fazer para melhorar? Então, tanto uma quanto a outra, nós vamos ter, pela palavra de Deus, aqui, instruções que são valiosíssimas para aquele que está fazendo bem e pode melhorar, e aquele que não está fazendo bem, tão bem a missão, mas quer melhorar. Então, em primeiro lugar, para que nós façamos a missão numa sociedade decadente bem, é preciso nós refletirmos sobre o adversário. E eu peço para você abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, verso 3. Se você quiser acompanhar aí na palavra, ou também aqui na projeção, vamos pensar nesse texto de Lucas, capítulo 10, que Jesus convoca os seus discípulos, dá autoridade a eles, mas Jesus mostra como era aquela sociedade. Olha, vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Eu acredito, pela palavra de Deus, que a nossa sociedade não está tão diferente quanto aquele momento que Jesus estava falando para os discípulos. E se a palavra de Deus se renova a cada manhã, a palavra de Deus explica-se por ela própria. Então, eu entendo também que, nesse momento, a palavra de Deus está falando com os discípulos atuais dele, que também estão ou já receberam a autoridade espiritual, mas ele diz que somos cordeiros, entre os lobos. Quando nós estudamos, a vida de um lobo é aquele caçador, aquele caçador voraz, onde ele estraçalha as suas vítimas para o seu próprio fim, para o seu próprio deleite. O lobo, ele é um animal sanguinário. O que que Jesus nos mostra? Entendeu? Que ao levarmos a palavra de Deus à sociedade, movida pelo adversário, ela se torna esse animal que persegue, esse animal que procura estraçalhar o adversário. Então, o portador da palavra de Deus, ele não é o super-homem, ele não é o super-crente, ele não tem os super-poderes, mas Jesus disse que ele é como um cordeiro. Tá, irmãos? Então, em primeiro lugar, se eu quero melhorar a minha missão, numa sociedade, Jesus já mostra como esta sociedade. Jesus já compara como esta sociedade. Em segundo lugar, é importante nós entendermos que essas pessoas que estão nessa sociedade decadente, elas só estão assim como lobo devoradores, como aquele que quer estraçalhar os portadores do evangelho, porque é aquilo que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4. Vamos ver, irmãos? Novamente. Capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4, que foi o que nós lemos. Olha, o evangelho para ela, para essas pessoas, está encoberto. E é por isso que elas estão perecendo no pecado. por que que elas se tornam uma sociedade decadente e uma sociedade em si mesmo? O seu fim não é para Deus, o seu fim é para si mesmo, porque o evangelho está encoberto para ela por causa do Deus deste século que tem agido na vida delas. Então, eu preciso entender que a missão nessa sociedade decadente, eu preciso ver e preciso analisar, eu preciso ter as nossas visões espirituais para alcançar essa sociedade como cristão que esta sociedade está cega. Mas, ele diz assim, para aqueles que estão com os olhos encobertos, elas estão perecendo. o verso 4 nos diz que elas se tornaram descrentes. Então, a nossa missão na nossa sociedade no momento não é tão diferente e qual o momento que Jesus estava falando para os seus discípulos. portanto, irmãos, é muito importante nós refletirmos sobre a nossa sociedade, sobre a nossa missão para sermos um pouco mais eficazes. Então, vamos lá. Para que nós possamos ser um pouquinho mais eficazes, é primeiro nós fazermos uma reflexão direta. Os discípulos de Jesus fazerem uma reflexão direta. Jesus nos diz em Mateus capítulo 6 que os seus discípulos são sal e luz da terra. Correto, irmãos? Certo? Então, qual é a reflexão direta que nós precisamos fazer agora? Eu, como sal, como luz, eu convivo no meio dos não cristãos? é preciso nós fazermos essa pergunta. Eu convivo com eles, porque só pode ser sal e luz se tiver no meio deles. Certo? É lá que nós vamos fazer a diferença. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9 verso 11 e 12. Nós vamos ver um exemplo do próprio Jesus dizendo, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com o publicano e pecadores? E o verso 12, ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde, que precisam de médicos, mas sim os doentes. Entendeu? Então, a reflexão direta é, quando eu estou com alguém que não é cristão, que está com seu entendimento corrompido por causa do Deus deste século, eu estou perto dela, tá? Eu estou convivendo com ela, eu estou sendo luz, ou estou sendo sal, ou não estou fazendo efeito nenhum mais. Então, essa reflexão direta, ela tem que vir na nossa vida para mostrar que, se eu sou luz, alguma coisa tem que brilhar perto desta pessoa. Se eu estou sendo sal, alguma coisa tem que ser diferente perto desta pessoa. segunda coisa muito importante, nós temos que avaliar como está o papel da nossa cultura. Certo? Então, vamos pensar algumas coisas. Literatura, peças teatrais, novelas, enredo dos filmes, seriados de TV e etc. Por exemplo, irmãos, recentemente, nós tivemos aí, os irmãos souberam que teve uma grande polêmica por causa de uma peça teatral onde se envolviam crianças em relação ao nudismo. Vamos olhar para esta cultura. vamos olhar para os enredos dos filmes. Os filmes que nós temos visto por aí e analisados são filmes que abordam o ocultismo, são filmes que abordam a supervalorização do sexo. São seriados de TV que abordam o descobrimento dos poderes que há internamente dentro de cada um, como se cada pessoa fosse um Deus. Entendeu? Essa é uma avaliação da nossa cultura. se vocês passarem pelas ruas, vocês podem analisar as letras das músicas, se vocês passarem por diversos lugares, vocês podem ver que essa cultura está inflamada na nossa sociedade. mas para os discípulos de Jesus que receberam autoridades, para os discípulos de Jesus que são considerados cordeiros e que entendem a palavra dele, tem algo registrado em Mateus capítulo 11 verso 25, Jesus fazendo algo muito importante. A pergunta para nós é, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Ou seja, os discípulos de Jesus tinham entendido quem era o Salvador. Os discípulos de Jesus tinham entendido quem era o autor da missão. Mas a cultura da época não havia compreendido. Os intelectuais da época não haviam aceitado. Mas os discípulos de Jesus sim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é uma reflexão direta. E as reflexões indiretas da nossa cultura? Quais são elas? Por exemplo, são aquilo que os filósofos, sociólogos e historiadores descreveram. Há uma propaganda agora de uma grande entidade financeira muito conceituada e eu acredito e tenho certeza que vocês fazem parte dela, que vocês têm cadastro lá, têm conta lá, entendeu? Que ela começa sutilmente dizendo assim, leia para uma criança. Entendeu? e ela decide o que ela quer ser. Entendeu? Essa é uma cultura indiretamente que está levando a sociedade, estão crescendo numa sociedade a ser decadente. Nós não temos mais poderes sobre nossos filhos pela lei da cultura, não. Não é verdade, prejuízo? Entendeu? Nós não conseguimos mais fazer didaticamente com os nossos filhos aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Porque a nossa sociedade é uma sociedade que está em constante movimento, a nossa sociedade é uma sociedade que está em constante necessidade, e essa nossa sociedade reflete nas nossas crianças. A missão na sociedade decadente precisa ser identificada alguns retratos, que esses retratos podem estar refletindo nos discípulos de Jesus. Por exemplo, nós temos aí um filósofo atual, ele passou dois anos morando no Brasil, estudando a nossa sociedade, a sociedade brasileira. Se você pesquisar aí no seu celular, no seu Google, aí você coloca o nome de Gilles Lipovetsky. Ele escreve um livro chamado A Era do Vazio. E lá no livro dele, Na Era do Vazio, as pessoas estão sempre à procura de preencher algo. Elas estão descontentes. Elas estão sempre carentes de algo que lhe faça valer a pena. Que lhe faça valer a pena estar numa igreja. Que lhe faça valer a pena estar no relacionamento. Não, para eu ficar em algo tem que valer a pena. Ele chama a Era do Vazio. E aí, nessa Era do Vazio, ele descreve que nós estamos numa sociedade que ela supervaloriza a performance. E nós somos influenciados a isso. Eu vou listar aqui algumas coisas que ele disse e vamos ver se nós estamos incluídos nela ou não. Por exemplo, devido à grande pressão pelo conhecimento, hoje, todos buscam ansiosamente uma formação acadêmica. E depois da formação acadêmica, vem a pós-graduação, vem a especialização. por quê? Porque é a supervalorização da performance. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que me capacitar, eu tenho que buscar e eu tenho que melhorar mais ainda. Eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, tenho que apresentar trabalho, eu tenho que apresentar uma tese, eu tenho que apresentar uma defesa e, depois disso, eu preciso, não basta só ter a graduação, eu preciso de uma pós. Eu preciso me especializar. É assim que está a nossa sociedade, ela valoriza a performance. Nesse livro, ele também escreve que é a supervalorização do sucesso profissional. E eu me arrisco aqui a dizer algo, irmãos, que para nós, sabatistas, guardadores do mandamento, do Senhor, para honrar o nome do Senhor, até para nós, trabalharmos numa empresa diretamente, já não é mais aconselhável. por causa da supervalorização da performance, do sucesso profissional. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer melhor. É a nossa sociedade. E a sociedade não tem mais tempo de ouvir a palavra de Deus. Mas há uma saída para nós em relação ao sábado. e a lei, ela estabelece lá algumas coisas. Primeiro delas, que se você corre risco de trabalhar numa grande empresa e para ferir o princípio do mandamento do Senhor, você pode ser um autônomo. e você pode recolher os seus próprios benefícios, mas para isso você precisa aprender a administrar. Mas vou pular um pouquinho. Vou pular um pouquinho. Na busca da supervalorização da performance, eu preciso da estabilidade financeira. Eu ainda peguei uma época que fui conquistado por uma palavra dizendo assim, eu disse assim, eu não vou casar com você. porque para mim tirar você da casa do seu pai, eu tenho que ter uma casa, tenho que ter uma profissão, eu tenho que me formar. Então, eu não quero casar. Mas aí houve uma palavra dizendo assim, não, nós vamos construir juntos. Hoje, a turma não quer mais casar. Ela precisa, primeiro, alcançar a estabilidade financeira sozinha. ela precisa se formar, ela precisa ir para a faculdade, ela precisa ter cada dia mais o sucesso profissional. E por último, irmãos, esse filósofo, ele diz que a nossa época da supervalorização da performance é o corpo perfeito. E aí, por onde você passa, presbítero, você tem as academias. tem que ir para a academia. Aí, você liga um canal de TV, você tem um programa para a sua saúde. Você liga o outro, tem outro programa para a sua saúde. Tem outro, tem outro programa para a sua saúde. O que é isso? Em busca do corpo perfeito. Muito obrigado, presbítero. E vocês estão vendo o que tem acontecido ultimamente, não é? Em busca do corpo perfeito, estão perdendo a vida. Como fazer a missão numa sociedade dessa, irmãos? Por isso que nós estamos perguntando, se nós estamos fazendo a missão, nós queremos melhorar mais. E se nós não estamos fazendo, precisamos aprender. não é verdade? Por exemplo, nós temos uma supervalorização da sexualidade. Nós temos aí a supremacia do sexo sobre intimidade. E isso estão nos jornais, nas TVs, em programas. Nós temos uma supervalorização do sexo sobre o amor. Igual a cantora Rita Lee disse, a respeito disso, que sexo é animal e o amor é cristão. Nós estamos inseridos numa sociedade como essa. Nós estamos numa época do vazio da supervalorização da religião. porque existe a valorização mais da tradição do que a doutrina bíblica. Existe mais a valorização da teimosia. É como se fosse assim, presbítero, não, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, eles eram dessa tradição, dessa religião, eu só estou seguindo, eu estou seguindo. E aí, o que acontece, irmãos? Não, você tem que respeitar essa minha religião, essa minha tradição, essa era que nós estamos vivendo. e como Jesus abordou tudo isso. Como Jesus abordou essas supervalorizações que não é atual, ela é desde o princípio. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus. verso 15, opa, capítulo 11, Mateus, capítulo 11, versos 15 e 16. a partir do verso 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados na praça grita aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. preste atenção que Jesus está falando para uma geração. A quem posso comparar? Como crianças, como meninos, estão sempre à procura, estão sempre querendo entretenimento, entendeu? Acabou aquele momento, já tem que ter outro. Entendeu? Por que Jesus está falando a respeito disso? Por causa daquele que veio preparar o caminho para o Senhor Jesus. Por causa daquele que a Bíblia aqui nos diz, segundo as palavras do próprio Jesus, diz que não existe homem maior nascido de mulher do que João Batista. Entendeu? Porque eles reclamavam de tudo. Sempre estavam querendo algo a mais, ou seja, os seus vazios eram constantes. Seus vazios eram imensos. E Jesus vai dizer, a quem compararei esta geração? E eu entendo que essa seja para nós nesta manhã a missão de uma da igreja numa sociedade vazia, numa sociedade decadente. Amados irmãos, não me estendendo muito, porque tem bastante tópicos, bastante tópicos, bastante coisas para falar nesta manhã, mas eu quero reduzir aqui em algumas conclusões para nós. tá bom, irmãos? Então, vamos lá. Veja, é, Mateus no capítulo 11, mesmo no capítulo 11, lá no verso 25, Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Veja as palavras de Jesus aos seus discípulos. Em primeiro lugar, para que a missão seja feita nessa sociedade decadente que supervaloriza tudo, em primeiro lugar, é importante termos com essa sociedade um contato mútuo. Ou seja, qual é o meu interesse, qual é o seu interesse, qual é o interesse da igreja em se aproximar em um, perto de uma pessoa, seja ela criança, de qualquer faixa etária, qual é o seu interesse? Dessa sociedade que valoriza tudo, entendeu? E pode ver que as crianças, elas valorizam tanto a troca, e os pais caem na ideia da troca, olha, se você fizer isso, eu te dou isso, ou as crianças mesmo se prontificam dizer, não pai, se você me der isso, eu faço isso, entendeu? Então, essa sociedade que valoriza tudo, qual é a intenção de eu me aproximar dela? Entendeu? Primeiro lugar, entendeu? Então, a primeira intenção é, desejo salvar esta criança, desejo salvar esse jovem, desejo que esta pessoa seja salva por Jesus, entendeu? se você deseja, tá? Então, em primeiro lugar, para fazermos a nossa missão nessa sociedade da supervalorização, é preciso você ter intenção, intenção de salvar, intenção dessa pessoa ser salva, entendeu? Não intenção de se afastar, deixar ela no seu erro, primeiro porque Jesus é o único salvador e mediador, e quer que todos os homens venham ao arrependimento, amém, irmãos? Então, nós falamos da sociedade, do vazio, a sociedade da supervalorização, nós falamos da igreja que precisa entender o contexto dessa sociedade, e Jesus nos mostra que a intenção de chegar perto de uma pessoa é ter com ela um envolvimento para salvá-la, amém, irmãos? Segundo, é importante nós termos um diálogo amoroso, a minha pergunta é como cristão, para todos nós, no nosso cotidiano, você já mediu o volume do seu diálogo? você sabe as suas palavras, como nos descolossenses, são palavras doces, são palavras temperadas, entendeu? Porque dependendo do teu estado emocional, como pessoa que recebeu o esclarecimento de Jesus, você precisa ter nas suas palavras, como nos descolossenses, essas palavras, doces e temperadas, mas muitas vezes o nosso emocional não transparece isso, porque somos impactados pela sociedade que está em decadente, então, a minha intenção de me aproximar perto desta pessoa, mas eu preciso ter um diálogo amoroso com ela, preciso ter, entendeu? E levá-la dentro desse diálogo por um processo, e eu digo sempre que toda vez que a gente pula o processo, que nós queimamos etapa, algo errado sai, então, qual é a minha intencionalidade? Em segundo lugar, ao abordar uma pessoa, eu demonstro para esta pessoa Jesus Cristo em minha vida, entendeu? Então, eu vou só dar um exemplo, Jesus Cristo nunca quebrou as hierarquias, e ele era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, a Bíblia nos diz que Jesus se despiu da sua glória, entendeu? Mas ele sabia que dependia do pai, tudo o que ele fazia dependia do pai, entendeu? Então, o que é essa abordagem graciosa, É você respeitar, irmãos, a hierarquia, mas muitas vezes nós ultrapassamos, entendeu? Mas se nós queremos ser uma igreja melhor na missão, nós temos que ter essa intencionalidade e nós temos que ter essa abordagem graciosa e uma visão contagiante. e qual é a visão contagiante? Que Jesus fez algo na minha vida, ele mudou a minha vida, mesmo diante das minhas aflições, eu cheguei até aqui por causa dele. E essa abordagem tem que ser passada para essa sociedade que está buscando ser preenchida com outras coisas. E para finalizar, irmãos, tá? A Bíblia nos diz que nessa sociedade eu tenho que amar o Evangelho. E quem é o Evangelho, irmãos? Jesus. Jesus é o Evangelho. Então, nós temos que tirar em algumas coisas daquilo que está em primeiro lugar para salvar alguém. Nós temos que mostrar para ela o Evangelho. E eu quero finalizar voltando para o texto de Coríntios capítulo segundo Coríntios capítulo 4. Então, vamos lá. Mas, se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. então, quer dizer, para aqueles que estão entendendo a Palavra de Deus, estão praticando, estão na missão, o Evangelho não está encoberto, o Evangelho está refletindo a glória de Cristo Jesus. Amém? E aí, ele diz assim, lá no verso 5, porque nós, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém, irmão, eu só quero pedir a você apostar assim em pé. Daqui mais alguns dias, mais precisamente, 60 dias, o ano de 2018 estará encerrando. E dentro desses 60 dias, qual será nossa intenção ao nos aproximarmos de alguém que está cega no entendimento? nossa intenção será salvação. Nós temos 60 dias até o final do ano. Mas isso nos diz que terminou a missão? Não. Certo? Mas nós precisamos nos aproximar com intencionalidade. Nessa semana, foi uma semana diferente para mim, irmãos. eu disse assim, senhor, eu tenho que viver essa intenção de salvar alguém. E durante quatro dias da semana, todas as vezes que eu me aproximei de pessoas, com essa intenção, eu pude descobrir quão grande é a necessidade dessas pessoas, mas a gente só descobre se a gente se aproximar e se aproximar com intenção, se aproximar com graciosidade, se aproximar com generosidade. Para quê? Para que a luz do evangelho resplandeça nela. Só vai tirar a cortina, só vai tirar a cegueira se nós, cristos, ou melhor, cristãos, que já temos o conhecimento, nos aproximarmos. Enquanto nós ficarmos distante, elas continuarão cegas. E temos que fazer a missão dessa sociedade. Amém? Feche seus olhos. Meu Deus!